Não deixe de aproveitar as super ofertas da Multicom Hi-Tec. São refrigeradores, ar-condicionados, TVs, LCD e LED, computadores, máquinas fotográficas, celulares e muito mais. Tudo isso com a credibilidade que sua Multicom oferece. Tudo em até 10 vezes no cartão ou entrada mais 6 parcelas sem juros. Oferta como essa só na Multicom Hi-Tec. Multicom, o coração da tecnologia. Pulsar aqui. Pulsar aqui.